Pô Cleber, mas o que é esse tal desse drive de caça aí? Que eu acho que meu cachorro tem esse negócio aí, esse tal de drive de caça aí É defeito de fábrica? O que é esse drive aí? Plug alguma coisa nele? O que é? Pô, eu sou o Cleber, adestrador pai da Wendy E hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse tal desse USB de caça aí, né? O que tá de errado com o cachorro que tem o drive de caça? E por que tem cachorro que deveria ter e não vem com esse dispositivo instalado? E isso serve pra Border Collie somente? Pra cães pastores? Cães caçadores? Tipo Pitbull? Ou não? Serve pra qualquer cachorro? Será que se eu tiver um Yorkshire ou um Cheetos, ele pode ter drive de caça também? Dá pra instalar, plugar isso daí, fazer um upgrade? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, você vai entender o que que é E o que que você tem que fazer a respeito de drive de caça E se o seu cachorro tem esse aplicativo instalado aí Só um recado importante, entre os dias 7 e 11 de novembro vai rolar a maratona A cabeça do Border Collie Ah, você que me acompanha por causa do Border Collie Então sempre que isso tem um conteúdo da hora, rico, denso, exclusivo E definitivamente impactante pra você entender o seu Border Collie Então, vai ser gratuito Só se inscrever no link que tá na descrição aqui Que vai te levar pra um grupo de WhatsApp Vai ser só pro WhatsApp a comunicação, tá? Cara, eu tô adorando, que eu acho mais fácil Ficar mandando e-mail, mó dor de cabeça, ninguém lê Eu sei que você apagava, né? Eu sei que você tava inscrito em alguma lista minha E não lê meus e-mails Então pelo WhatsApp, passou o evento, eu apago todo mundo E a gente começa do zero de novo pra uma nova oportunidade Pra participar aí de graça, ao vivo, gratuito Só entrar no grupo do WhatsApp pra receber dias e horários certinhos das aulas Beleza? Então a gente se vê lá na maratona a cabeça do Border Collie Então o que é esse tal desse Drive de Caça? Vamos entender essa parada aí Drive de Caça é aquele negócio que você vê o cachorro Quando ele enxerga um recurso, um estímulo Que pode ser vivo ou inanimado Que no caso seria o carro, que não é tão inanimado assim Ou moto, ou qualquer coisa que se mova Ele engaja ali naquele recurso Ele se arma todo Fica de prontidão pra iniciar realmente um comportamento de caça O comportamento então de caçar Está relacionado com o comportamento de pastorear Então se você vê um Border Collie tentando pastorear carro É Drive de Caça Se você vê um Pitbull se armando inteiro Um American Staffordshire Pitbull nem existe, né? Não sei se tá ligado É só tipo um apelido carinhoso da raça Um American Staffordshire Um Buterrier Esses cachorros que foram feitos pra... Foram feitos pra briga, né? Esses cachorros se armando todos Ganhando imponência Mostrando uma linguagem corporal mais assertiva Pode ser também o Drive de Caça, tá? Se o cachorro disparar Fica difícil de segurar esse cachorro E ele não atende quando chamado Normalmente Tem que ter um treino de resposta do comando vem Muito, muito bem executado E diversificado Generalizado pra todo tipo de estímulo E todo tipo de situação Pra que esse cachorro consiga Que o cérebro dele O cognitivo dele Consiga tomar conta Mediante o estímulo Zezinho vem, tá? Do contrário Todo sistema Corpo, cérebro e mente dele Foi tomado ali pelo Drive de Caça Mais importante do que isso que eu tô falando Que é isso que você vê, né? Você já sabe Só tô dando embasamento pro vídeo Mais importante do que isso que você vê É o que você não vê do Drive de Caça O Drive de Caça É um caminho neurológico O que quer dizer um caminho neurológico? Ele percorre vias neurológicas do cérebro São sinapses Sinapses Caça Sinapses que se conectam E formam um comportamento Que tem origem mediante um estímulo E o estímulo dispara uma emoção Que por sua vez dispara o comportamento Então, independente da consequência do cachorro Conseguir abater Ou pastorear Controlar o movimento A emoção tem início Mediante a percepção do estímulo E a emoção dispara esse comportamento De tentativa de caça E guarda isso que é importante Qual que é o grande negócio do caminho neurológico? Esse caminho neurológico em particular Ele tem grande parte dele Fomentado Tem a sua origem Na parte mais ancestral do cérebro Que é o sistema reptiliano Então, quando o bicho lá nos primórdios do planeta Que todo bicho lá do primórdio do planeta Tem lá o seu sistema reptiliano E depois do sistema reptiliano Vem o sistema límbico E outras estruturas mais modernas do cérebro Moderna mesmo, podemos chamar assim Então, esse sistema reptiliano Era responsável pela preservação da vida O que esse sistema reptiliano fazia? Ele promovia a reação de luta ou fuga Ou até a paralisação Dependendo do contexto Para que a situação se desenrole E o bicho consiga ali Ufa, não me viu E aí ele sai da situação Quando o predador vai embora Então o sistema reptiliano faz isso Tem outras funções Mas basicamente A gente pode dizer que faz isso E o problema do sistema reptiliano É que ele é muito influente Ele é muito mais influente No cérebro como um todo No corpo como um todo E na percepção do indivíduo A respeito do mundo Aquilo que a gente chama de mente Ele é muito mais influente Do que as camadas mais modernas do cérebro Então, quando o sistema reptiliano Entra em ação Ele praticamente toma conta Do sistema límbico E do córtex E nos primatas mais modernos Do neocórtex E outras estruturas Como centros de prazer Como as vias dopaminérgicas E por aí vai Gângulos basais Também estão relacionados ali Com a operação do sistema reptiliano Então, por que eu estou te falando Toda essa história de cérebro De réptil E da PQP inteira? Porque exatamente Por ser um comportamento Muito basal E muito ancestral E ter a influência De um mecanismo Também basal e ancestral Que é difícil demais Para o ser vivo em questão Se controlar E voltar a agir Com base no funcionamento padrão dele Quer ver um exemplo? Pessoas com ciúmes Que fazem cagada Que vão parar no tribunal O que é essa pessoa com ciúmes? Ciúmes é um caminho neurológico Que é um afeto Que tem a sua origem Origem Simplificando a conversa Pelo amor de Deus Numa percepção Do sistema límbico E essa percepção Do sistema límbico Dialoga mais intensamente Com o sistema reptiliano Então quando a pessoa Faz uma cagada Entenda o que é o ciúmes O ciúmes é o medo De perder alguma coisa Alguém, um relacionamento Alguma relação valiosa Para a pessoa O medo é tão intenso O ciúme A gente chama de ciúmes Mas é medo de perda O medo de perder É tão intenso Que a pessoa perde as estribeiras Ela não tem mais controle Sobre si própria É isso pelo menos Que alegam os advogados Que vão defender E é isso que atestam Os neurocientistas Então se para o ser humano Já é difícil Imagina para o ser cachorro Para o ser cachorro Então que não tem Tão aprimorado Os seus sistemas Mais modernos do cérebro Se você não lapida bem Uma resposta ao comando vem Um treino de autocontrole Um comportamento alternativo A caça Ou direciona a caça Para alguma coisa Que seja produtiva Para o cachorro Realmente o cachorro Se perde por completo Você não consegue Trazer esse cachorro de volta Não até que ele performe O que ele tem que performar Não até que os seus hormônios Tenham o seu papel Comprido ali Mas aí entra em outra questão Que aí já não é mais Drive de caça É outra parada E qual que é o grande lance Então de ser um caminho Neurológico É um caminho neurológico Que tem origem Na percepção do estímulo Que desencadeia uma emoção Essa emoção desencadeia Um comportamento E o comportamento em si Por ser relacionado A preservação da vida Garantir a sobrevivência Por mais um dia Porque eu acabei De abater um alce E toda a minha família Aqui vai sobreviver Né? Por mais Pelo menos mais um dia Ou algumas semanas Esse comportamento Ele tem como consequência Possível a satisfação Por isso o próprio comportamento Se torna satisfatório E quando o próprio comportamento De caçar Obtendo ou não a caça É satisfatório A recompensa De tentar caçar Por si só Já é o suficiente Para a manutenção Do comportamento De caça O drive de caça Então Que é esse caminho neurológico Tem as suas vias Neurológicas Fortalecidas Então olha o tamanho Do problema que é Se você tem uma raça Com essa predisposição Ou se você tem um indivíduo Que talvez não tenha Tipo um shih tzu Que não tenha Esse drive de caça Tão aflorado Potencializado Mas pode acontecer Se isso aí está acontecendo É porque a vida desse cachorro Está de modo geral Desequilibrada Só que tem um outro lance Também a respeito Do drive de caça Por que que é satisfatório É satisfatório Porque é o momento Em que o cachorro Pode ser 100% Daquilo que ele veio Para ser no mundo Tem cachorros que eu treino Que eu já treinei Que quando engajava Ali no drive de caça Você via que o cachorro Estava felizíssimo Que ele estava Numa satisfação E você já deve ter visto Um cachorro que Te pega um passarinho E depois com aquela cara Tipo Você viu que legal Bom legal Peguei um passarinho Aquela cara de bobo Satisfeito E você vê que a função Do drive de caça Não teve a sua necessidade Atendida Por chamar assim A sua necessidade primária Atendida Qual que é a função De caça Abater para comer O cachorro ele é tão ingênuo Nesse drive de caça Nessa vida moderna E na sua domesticação Que ele abate o passarinho E fica Ah que legal Peguei um passarinho Então entenda que O drive de caça Não só é satisfatório Como ele é o momento Em que o cachorro Pode ser 100% dele mesmo E é por isso que Muitas vezes Você tem dificuldade De lidar com o cachorro Que tem esse mecanismo Esse aplicativo aí Funcionando bem azeitado No cérebro do seu cachorro Funciona tão bem Que dá trabalho para resolver Para parar de funcionar Então tá Então como é que resolve O problema do drive de caça Como é que a gente faz Esse aplicativo Para parar de funcionar Ou desinstala esse Faz um downgrade aí Cara Primeira coisa é A vida do cachorro Tem que estar funcionando Atendendo premissas básicas Necessárias para o indivíduo Ciclo circadiano Passeio adequado Treino de autocontrole Você assistiu o vídeo Que eu falei Da semana Daquele aulão Que eu falei Sobre os nove Pré-requisitos De um passeio Então vou deixar aqui nos cards Para você assistir São nove elementos Que tem que estar presentes No passeio de qualidade Então começa por aí Além disso É importante para esses indivíduos Que tem o drive de caça Mais aflorado Que existam atividades Em que ele possa ser 100% dele mesmo Exemplo Eu não sei se já falei disso Mas brincar com o cachorro Brincar com o cachorro É o momento que o cachorro Pode ser 100% Do indivíduo Que ele veio para ser no mundo E tem doutor Que parece que é um parto Brincar com o cachorro Ah, mas tem que Tem que brincar Sim Se tem que brincar Já está errado Deveria ser um momento de Ah, que legal Então se eu brincar Com o meu cachorro Ele aprende Deveria Então se você Que está me assistindo Pensa tem que brincar Ressignifica essa parada Na sua cabeça Porque é mais saudável E é mais produtivo Que você brinque Com o seu cachorro Para ensinar coisas E colocar o drive De caça sob controle Do que que você fique Relutando Em tipo Ah, vou botar Na mão do adestrador Vou botar com o passeador Vou colocar na creche Para ver se ele cansa Não cansa Não cansa Por que que não cansa? Exatamente por esse caráter Mais ancestral Ah, um coelho Estou cansado Deixa para lá Vou dormir um pouco Amanhã Estou com a barriga Meio roncando aqui Pode ser que depois de dormir Esteja mais disposto Não existe isso na natureza E a natureza É o que formou Esse sistema como um todo Então, atividades Que mexam ali Que exorcizem Os demônios do cachorro Uma atividade de corrida Mais intensa Um treino Em que você faz Corrida alternada Com caminhada Que você coloque Uma atividade física Mais intensa Para o seu cachorro Porém controlada Cadenciada Para trazer consciência De corpo O treino de caça-caçador Com você tutor Com você tutora Em casa mesmo Ou em ambientes externos Só vocês dois Por exemplo Vai num horário Que não tem nem no cachorro E brinca de caça-caçador Para que o cachorro Aprenda a colocar freio Nos impulsos dele A brincadeira Tem essa função Colocar freio nos impulsos Porque o cachorro Está brincando Ele não está caçando Ele precisa entender Que ele não é um caçador Você só vai ensinar Para o seu cachorro Que ele não é um caçador Se você mostrar para ele O caráter lúdico Da caça Que é através da brincadeira Inclusive Convite aí para você Assistir Já já te falei Que vai rolar A maratona Cabeça do Border Collie Gente Eu vou mostrar Como é que faz isso Vou mostrar Na semana Da maratona Cabeça do Border Collie Algumas coisas específicas Que você pode fazer Para ajudar o teu cachorro A ser 100% dele Sem que seja no momento De total descontrole Ou seja Para que ele seja 100% Do cachorro que ele é No momento em que é importante Para a conexão entre vocês Outra prática Que ajuda bastante Que putz Quantos cachorros Eu já não salvei Vamos chamar assim né Pô Andar de bike Pô Você bota o cachorro Para andar de bike Ensina treino de Regulação de velocidade Ensina a parar Sob comando Ensina que não pode Entrar na frente da bike E que não pode Ficar pelo meio do caminho Porque ele está No momento de dar 100% dele Pô O cachorro só falta Te dar um abraço E falar muito obrigado Obrigado por você existir Na minha vida Porque o cachorro mostra Uma satisfação tão grande De estar fazendo isso Junto com você Que ele volta para casa Absolutamente satisfeito E realizado assim Na vida sabe Então são essas Algumas providências Tem outras Mas aí eu vou Eu não vou te contar tudo aqui Porque eu quero mostrar Na maratona Então você se inscreve aí Entra lá para o grupo Do WhatsApp Para a gente poder Trocar essa ideia Mais aprofundada E eu espero que tenha Ficado claro para você A importância De entender Quem é o seu cachorro Entender que o seu cachorro Não é só aquilo Que você vê Que tem coisas mais Como é que fala isso? Enterradas ali Coisas ocultas Coisas escondidas Que você precisa ter conhecimento Para que você consiga Como tutor Como tutora Como responsável Como proprietário Sei lá qual é o nome Que você quer dar Para essa relação Que vocês têm Mas como responsável Por essa vida Que habita o mundo Você tem que ter conhecimento Para direcionar Os comportamentos Do seu cachorro E não ser um refém Do comportamento Que o seu cachorro mostra Ok? Então é isso A gente se vê na maratona Entre os dias 7 e 11 de novembro Te espero lá Abraço Até mais E aí Se inscreva no canal.